Hoje vamos bater um pouquinho de papo sobre a exclamação de Atena, o próximo CR que chegará no global nas próximas semanas, daqui talvez três semanas, e eu gostaria de falar com vocês como que está a adesão, pelo menos os top play aqui do servidor chinês. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Naid, Sankseya Awakened, como vocês já puderam ver no vídeo, ele está bem, bem flopado, procurando aqui gameplays dele há dois dias, eu só consegui encontrar uma que infelizmente teve o desconect, mas dá para a gente conferir aqui o time, e isso é um problema, eu vou deixar outras plays aí rodando e tal, para a gente ver o Afrodite Divino imitando, o hype é o Afrodite Divino, querendo ou não, o personagem que veio aí para quebrar o meta, mas é esse aí. Acabou, então a exclamação de Atena está usando como monoturno também, essa é a build de Shura e tal, está usando aqui a estratégia do acelerar o Aldebaro Divino, a Lone e tal, aqui a exclamação de Atena vai entrar ou como controle ou como, né, eu acho que o Mila aqui fica talvez oportuno, porque por exemplo, o cano do inimigo aqui e tal, pode ter, eu acho que pode dar Q aí na exclamação de Atena, não sei, mas avaliando assim, está até ok, né, essa build aqui com a exclamação de Atena, e isso daí é a única build que eu encontrei da exclamação de Atena, e isso é muito ruim, como eu já havia dito para vocês, agora vocês me perguntam, ô Ney, porque isso aí é muito ruim, é muito bom, porque a gente vai economizar recursos para pegar aí a exclamação de Atena, então, esse aí é um lado positivo, se a galera não gostou da exclamação de Atena, se a galera, ela não está, aí, vamos ver os Afrodite Divino, né, para que está hypado, para a galera que, ah, vai esquipar, beleza, você vai economizar recursos, porque talvez em, daqui a quatro meses, né, possa vir o novo CR, que tem grandes chances de ser Alone ou Serafina, né, o próximo CR, então, isso aí é um pouquinho bom, bom, para quem esquipar a exclamação de Atena, mas tem aquele lance, a gente precisa do bônus da exclamação de Atena, mesmo a gente não tenha feito o investimento em livros azuis, então, para quem, ah, não gostou da exclamação de Atena, e não gastou livros azuis na exclamação de Atena, ok, vale a pena despertar pelo bônus, né, e você não precisa gastar livros azuis, porque é um CR meio paia, né, então, não vou investir no personagem que é paia de jogar, vou investir apenas para o bônus, igual o Poseidon e Hags hoje, né, a gente corre atrás somente para ativar o bônus, porque usar os personagens mesmos, fazer investimento neles, é um pouquinho mais complicado, né, então, esse aí é um lado positivo e um lado negativo, porque qual que é o lado negativo? A gente vai ter muitos recursos para fazer o investimento no personagem, e o personagem, ele não ser utilizável, não ser jogável, isso é muito chato, isso mostra que, embora a exclamação de Atena ficou ok, né, mas no meu próprio vídeo de análise da exclamação de Atena, né, se vocês não viram, vou deixar nos cards, mais umas coisas que eu dito lá, é, ela é a terceira pior, é CR, SS barra EX, perdendo apenas para o Hags e Poseidon, né, então, é um CR que pode ser melhor do que alguns CRs S, beleza, mas como SS é X, só está valendo o bônus, então, gastar recursos para não usar o personagem é muito chato, então, aí eu não tenho cano, não tenho hipnos, não tenho Atena, e aí, ao invés de gastar na exclamação de Atena, é melhor fazer um investimento nesses personagens, tá certo? Porém, ainda vamos ter mais um problema referente a isso também, qual que é, Nen? É, a galera que não despertou o Thanatos ainda, eu estou incluso nisso, com a chegada da exclamação de Atena nos eventos do Lune, tem grandes chances do que? Do Thanatos sair na rotação, e se o Thanatos sair na rotação, aquela galera que está, vamos ver, que aqui eu não cheguei a procurar não, é, chegar a, está prestes a despertar, né, o Thanatos? Faltar uma peça, duas peças para despertar o Thanatos? Não vai despertar ele, porque se eles não fizerem evento, fazer, acho que fizerem, né, eventos do, para pegar a pedra do Thanatos e ficar somente na exclamação de Atena, essa galera vai esperar mais ainda o Thanatos chegar na poeira divina, porque se chegar na poeira divina, o Thanatos talvez vai chegar a junho, julho, talvez julho a agosto, o Thanatos na poeira divina, se eles resetarem, para aí acrescentarem o Thanatos, que vai ter que esperar a oitava rotação, que é a exclamação de, a sétima rotação, né, que vai ser o Thanatos, tá certo? Então, isso aí vai demorar muito os jogadores despertarem o Thanatos, e isso vai ser achatado, aquele, ah, no próximo evento do Lune, eu vou fechar, que seria mês que vem, se não me engano, esse mês, enfim, não vai fechar, porque a exclamação de Atena estará lá, se aparecer o Thanatos, vai ser a última vez que aparecer o Thanatos, então já fica uma informação para vocês, se vocês acham que vocês têm recursos de pedra no ciente para pegar o Thanatos, vai ser a hora, se não vai demorar, talvez, não estou garantindo, que possa, talvez, demorar uns dois meses para o Thanatos ter a sua rotação na loja de estrela, eu, por exemplo, já tenho um recurso, se eu não me engano, para pegar o C.R. Thanatos, mas eu vou esquipar, tá, o C.R. do Thanatos, porque eu já tenho poeira, que é isso, o Aphrodite, vamos brincar direito? Pausa para ver o Aphrodite imitando, então, se eu já tenho recursos do Thanatos, eu vou deixar ele vir na poeira divina, porque o recurso dele, eu posso gastar tanto para pegar a exclamação de Atena, para eu ter o meu bônus, ou eu posso pegar para as skins que ainda são exclusivas do evento do Lune. Então, essas aí são duas alternativas que eu vou compartilhar com vocês, que eu pensei em fazer também, aí vocês podem decidir essa alternativa ou alguma outra estratégia, que eu adoraria que vocês compartilhassem aí nos comentários. Duelos Sagrados. Então, eu fico bem triste, né, pela aceitação do... Olha, olha agora, olha agora. Mito, mito, virada. Eu fico muito triste pela aceitação da exclamação de Atena ter sido muito flopado, então, o que eu testei realmente nos Duelos Sagrados, que sempre tem aqueles jogadores, ah, Duelos Sagrados não é mecânica de pareamento. Cara, que personagem flop nos Duelos Sagrados é top aqui nos Duelos Galácticos? Eu não me lembro de nenhum, tá? Então, muda aí as mecânicas de speed, tá? Mas a estratégia, às vezes, muda um pouco, por causa, principalmente, da velocidade, que no Duelos Sagrados a velocidade é bem aleatória. Então, eu fico triste pela galera ter que investir no CR, porque é um CR essencial, é um CR que vai aumentar bastante bônus de pavilhão da sua conta, mas ele não vai atender a expectativa de gameplay, que pra quem tem a exclamação de Atena upado, vai dar pra dar um gás, pra brincar mais, mas, vendo o que os chineses estão utilizando aqui, vai ficar defasado rapidamente, vai ser aquele bem personagem opcional, tipo, Milo Divino, saca? Dá pra jogar, mas... Pô, só se quiser brincar mesmo, dá pra brincar e imitar, mas só se você quiser, se você quiser jogar hardcore, talvez você não incluiria a exclamação de Atena. É isso que eu consegui ver de análise inicial, vendo a exclamação de Atena não participando, que já tem o quê? Uma ou duas semanas? Acho que tem uma semana, né? Lógico que também é um CRSS, é mais difícil, é mais P2, tem menos P2 aqui no servidor chinês que no global. No global, pode ser um pouquinho mais diferente, porque no lendário, no global, é muito mais P2, porque tem mais jogadores no global, né? A gente tá falando China e Globo, né? Então, o global é muito mais país, então tem muito mais gente jogando, então é mais fácil achar no servidor global. Mas o Tanatos, quando chegou aqui, ó, primeiro dia eu já achei o CR do Tanatos, saca? Só pra vocês terem como um parâmetro também, o de seu, se eu não me engano, também, eu acho que eu achei em um dia, e já tem uma semana, e a exclamação de Atena não virou. Agora, é esperar o Jamiel, vai ser a oportunidade dos mais Patreon, mesmo, competitivos, que nem são todos, inclusive, né? Que joga lá, que dá da AutoWO, verificarmos se vai ter a exclamação de Atena, porque no global, não teremos exclamação de Atena, esse mês. O CR do global, exclamação de Atena, vai ser mês que vem. Então, vamos ver, se mês que vem teremos aí, a exclamação de Atena, beleza? Então, é isso, vou ficando por aqui, trazendo uma notícia boa ou ruim, depende aí da conta, da sua perspectiva, que você estava aí, com a exclamação de Atena, pra quem não gostou, pra quem não quer investir em livros, pode ser uma coisa boa, mas pra quem pegou o CR do Tanatos, também é uma coisa boa. Agora, pra quem está faltando poucas peças do Tanatos, é uma coisa zicada, mas, é isso, galera. Vida segue, e o jogo anda desta forma. Agora, eu gostaria de saber de vocês, o porquê que a exclamação de Atena está flopando, ou qual o potencial que vocês veem na exclamação de Atena, que a galera ainda não viu, inclusive eu. Ah, e se vocês não viram a análise da exclamação de Atena, link nos cards. Vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.